Agora o comentário de Alexandre Borges. Alexandre, bom dia. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. O presidente Jair Bolsonaro, na entrevista exclusiva dada ao nosso companheiro Augusto Nunes para a Jovem Pan, não descartou um eventual conflito militar com a Venezuela. Bolsonaro disse que consultaria antes da sua decisão final o Parlamento e o Conselho de Defesa Nacional, mas que todas as possibilidades estão na mesa, o mesmo que afirmou o presidente americano Donald Trump. O Conselho de Defesa Nacional está subordinado ao GSI, o Gabinete de Segurança Nacional, que é chefiado pelo general Augusto Heleno, que já se declarou contrário a uma guerra contra a Venezuela, a mesma posição do vice-presidente, o general Hamilton Mourão. O Brasil e a Venezuela são dois países em crise econômica e a possibilidade de uma guerra não deveria ser sequer cogitada, a não ser, evidentemente, que haja uma invasão do território brasileiro. Guerras geram gastos quase ilimitados, além da perda inestimável de vidas humanas. Uma estimativa do Instituto Watson, da Brown University, calcula que entre 2001 e 2016, os Estados Unidos gastaram quase 5 trilhões de dólares com despesas relacionadas à guerra e à defesa, algo como 18,5 trilhões de reais, mais do que o dobro do produto interno bruto do Brasil ano passado. É muito dinheiro. Segundo o site Global Firepower, que calcula o poderio militar de 137 países, o Brasil está na 13ª posição como potência militar no mundo, enquanto a Venezuela está no 43º lugar. É uma enorme diferença. Mas essa superioridade justificaria uma ação militar? Muita calma nessa hora. Enquanto o Brasil é visto como superior à Venezuela por terra e mar, o país de Nicolás Maduro seria mais forte no ar. A Venezuela tem um contingente de 120 mil militares em serviço, enquanto o Brasil tem 335 mil militares na ativa. Mas nessa conta não entram os 100 mil policiais da Guarda Nacional Bolivariana e quase um milhão de milicianos e paramilitares da Milícia Nacional Bolivariana, que estão de prontidão para qualquer eventualidade. É muita gente. Como parte da estratégia de pressão internacional para a queda de Nicolás Maduro, declarar que todas as opções estão na mesa, inclusive a guerra, faz parte. Mas na prática, a ação pode terminar numa tragédia com prejuízos incalculáveis, mesmo considerando uma vitória brasileira com apoio americano. Agora é torcer para que a posição ponderada do general Heleno e do general Mourão prevaleça para o bem do Brasil e que Maduro caia antes de provocar uma guerra. Eu sou Alexandre Borges para o Jornal da Manhã.